Bora ganhar dinheiro gurizada bom dia sejam bem-vindos ao canal Trader Diário de Iniciante gurizada vamos dar uma olhada aqui nos indicadores hoje dia quinta-feira primeiro dia do mês de julho tá já foi aí metade do ano né bom gurizada temos nove e meia pedido seguro-desemprego 11 horas 11 11 horas PMI Industrial em sei lá dos Estados Unidos não acredito que vai ter relevância tá esses dois indicadores aí pela manhã mas é bom ficar esperto é talvez as quatro horas para quem opera no horário da tarde tá tem tem o índice de evolução de emprego do Caged esse índice foi esperado na se não me engano na segunda a segunda-feira se não me engano mas não saiu e aí ficou para hoje então para quem opera a tarde aí quatro horas tá pode ser que isso aqui venha talvez trazer algum tipo de volatilidade ali para o mercado as quatro horas tá nove e meia então pedidos iniciais seguro-desemprego às vezes rola uma certa volatilidade tá mas não é tanto e aqui também amanhã aqui e tem o paywall que vai ser mais importante aí para gente tá é a gurizada vamos ver uma olhadinha no gráfico aqui o índice em se respeitando aquela região que eu falei ontem é gurizada ele respeitou a bandeirinha né trabalhou apenas abaixo da bandeira que eu falei ó é a bandeirinha de baixo que eu tinha traçado ela né vem trabalhar aqui só abaixo da bandeirinha tentou vir um pouquinho para cima voltou de novo e ficou abaixo só que um fato importante é que ele não tá ganhando né essa região aqui do suporte né que eu já tinha falado é ontem da comentei de novo a região que ela do que é que ele acabou se transformando um suporte muito forte aqui tá avisado apesar de ele está fazendo está vindo bater vários dias aqui talvez pode ser que em algum momento ele rompa essa região e e cara mais ele tá mais só que enquanto ele não ganhar essa região aqui ele vinha aqui fazer esse tipo de coisa avisado ele vem aqui nesse fundo e fazer esse tipo de tendo assim ó eu vou tá sempre querendo comprar né ontem até fiz uma comprinha aqui ó no rompimento deste que ele aqui que ele chegou próximo aí teve uma boa rejeição eu comprei aqui aí ganha uns pontinhos aqui sair por aqui assim mais ou menos bom o índice é isso aí tá mas ele ele vem batendo muito nessa região tá que nem diz aquele ditado né água mole em pedra dura tanto bate até que fura porque uma hora ele vai romper isso aqui vai derreter agora se ele resolver voltar a trabalhar na região né nessa região aqui de cima pode ser que ele venha subir mais tá é tem que se ligar aqui também ó se for ver ontem ele fez uma lateralização grande né dentro dessa região também ó então é daqui desse fundo até que esse topo tá rompendo talvez aqui essa máxima de ontem não não seria uma má ideia se você botar no gráfico diário você vê que ele faz ontem só que foi um tendo feio né de um feito para para compra no caso tá mas ontem eu tava esperando ele fazer isso aqui ele romper este aqui ó ele rompendo este aqui e vindo a trabalhar acima do 128 sem aqui ele fica mais comprador daí tá daí ele fechou esquema aqui que já fica mais vendedor mas eu não vendo enquanto ele não vai romper os 126 765 tá bom o índice é isso dólar tentou trabalhar acima dos cinco ontem não conseguiu o que utilizado eu ainda fico cuidando meus pontinhos aqui e agora cuido também se 50 40 por isso foi uma uma boa resistência no dia de ontem é deixa eu dar uma olhada aqui se você ver o e pelas médias que eu tenho aqui ó ele ele ainda ficou abaixo ele fechou abaixo das médias da view up é mensal e e abaixo da média de nove tá se ele fechasse acima da média de nove pode ser que ele corrigiria mais então tem uma certa dúvida aí se ele vai continuar essa correção aí se ele já vai começar a começar a cair já então assim um rompimento da mínima de ontem eu já me torno um vendedor forte nesse dólar agulizado bom dia para vocês ótima quinta-feira e bons ganhos tchau tchau